Muito bonita, olá, umas pessoas. Mas assim, eu sou a guia-tinha mais bonita do mundo. Não faço esse ar de nojo. Que se belha. Olá a todos, hoje vai ser um vídeo de Beauty Box Unboxing e hoje vamos abrir a The Box do Cycle Fantastic. Como todos os dias, hoje vamos abrir a caixinha temática do mês de Maio. Temos aqui os nossos 6 produtos de costume e vamos ver se a seleção está boa, se vale a pena ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, precisamos começar. Ora, então, já sabem como é que são estes vídeos. Eu vou aceder, como sempre, ao QR Code e ver a revistinha online, ver qual é que é o sneak peek, se há alguma caixa de seleção limitada que vem em caminho e o valor dos produtos. O primeiro sneak peek da caixa do mês de Junho é umas Powder Puffs. Outra vez, acho isto já um bocado repetitivo porque já tivemos Powder Puffs antes e então, o que é que nós podemos esperar? A marca Triguel Cosmetics, o Powder Puff Duo. Portanto, vai ser full size, vai valer 14,99€. Mas basicamente são aquelas puffs de pó, tipo aquelas, nem é bem esponja, acho que vocês se conhecem. Está super tendência no TikTok. Já saiu aqui na caixinha e há várias opções baratas, mas pronto, podemos esperar isto, que são Velvet Puffs essenciais para um acabamento flawless debaixo dos olhos e no rosto inteiro. 14,99€. Este é o nosso sneak peek para o mês de Junho. Ok, agora passando na caixinha, já sabem que o primeiro produto é o produto que é da sneak peek. No mês passado é um produto que eu adoro, mas já estou um bocado farta que venha em tudo o que é caixas e calendários e tudo, de todas as marcas. É o Bum Bum Cream, da Sol de Janeiro. Ou seja, falo mal. Estou um bocado saturada, porque este tamanho é sempre muito pequenino. Eu acho que este produto é fantástico, adoro, mas quero, sinceramente, já estou naquela fase em que só quero que venha, tipo, em produto full size, eventualmente, num calendário, ou numa beauty box, ou no whatever. Porque estes tamanhos mínimos, pá, já perdi a conta a quantidade destes que eu já tive. Deve ter tido uns 7 ou 8. E, pá, se vocês deslizarem no corpo inteiro, um tamanho destes de 25 ml já respeito para duas vezes. Portanto, enfim, é um produto que eu gosto. Acho que já é um tamanho um bocado ridículo e a quantidade destes que já apareceu também é um bocado parva. Mas pronto. Travel Size, Solganger Bum Bum Cream. É um creme para o corpo, que ajuda com a firmeza da pele. É super tendência, mega trending. Está super viral um TikTok em todo lado. Tem um cheiro fantástico. Este Travel Size, portanto, 25 ml, vale 11 libras. E dizem, então, que tem notas de pistachio, vaunilha, caramelo salgado e um cheiro a holiday, portanto, a férias, com extrato de guaraná, com manteiga de cupuaçu, óleo de açaí e óleo de coco para hidratar, nutrir e ajudar com a firmeza da pele. Eu adoro este produto, mas já está. A única queixa que eu tenho é que isto venha sempre neste tamanho mini meu, quando, na verdade, acho que já toda a gente experimentou este produto e toda a gente quer, é o grande. Depois temos uma Hair Mask da marca Vela. Esta marca não é uma marca que eu gosto muito, sinceramente, mas eu vou dar uma chance à Hair Mask. Esta é a Vela Fusion Hair Mask de 75 ml. É também travel e vale 10 libras. Diz que é uma máscara que ajuda a condicionar o cabelo e a reparar intensamente em apenas 5 minutos para cabelo mais danificado, portanto, com queda, com mais quebradiço, digamos assim, para deixar os comprimentos, acima de tudo, muito macios. Tem uma tecnologia que se chama Silk Seal Fusion, que ajuda a nutrir, a hidratar e a deixar o cabelo com um toque sedoso. Diz para aplicar uma vez por semana, no cabelo molhado, deixar 15 minutos e retirar com água abundante. Diz que é também uma fórmula cruelty free e sem microplásticos. Parece-me bem. Pelo menos para viagem vai dar jeito e eu gosto de máscaras que sejam tipo 5 minutos. Embora, eu tenho imensas máscaras, na verdade, que recomendo aqui no canal, que são tipo 20 minutos, meia hora, mas são tipo the best of the best. No geral, máscaras assim só de hidratação, reparação mais, digamos, mais banais. Acho que 5 minutos é mais do que o suficiente, portanto, nesse aspecto menos mal. Dá para experimentar, mas bem, não tenho nenhuma opinião porque nunca experimentei. Os produtos da Vale não costumam gostar, mas bem, temos mais um produto de travel e este vale 10 libras. Depois temos um full size do óleo prodigioso da Nuxe. Este é um produto que eu adoro e acho que isto nunca saiu, por acaso até estou mentindo, acho que já saiu em caixinhas ou em calendários de evento. Long, long time ago, há muito, muito tempo, tipo, já passou. E em tamanhos mini meus, tipo, aqueles mesmo muito pequenininhos. Este aqui, a Gabs, tem um full size, não é o tamanho maior. Eles têm vários tamanhos deste óleo, têm tipo o de 30 ml, que é este. Tem acho que o de 50 e depois o de 100. O de 100 é tipo gigantesco. Eu adoro este produto. Já tive minis e já tive uma vez o grande há muito tempo atrás e eu amo profundamente. Este é o que... Eu até acho que este é o produto mais famoso deles, que é o óleo prodigioso multipropósitos com acabamento seco, full size, vale 3 libras. E este óleo é um género de multitasker, diz que é 100% feito com óleos botânicos para nutrir. E reparar, ultra hidratante com óleo de argão, macadâmia e também tem ômega 3, 6 e 9 para ajudar com a barreira da pele. Também tem umas notas em termos de cheiro de, portanto, flor de laranjeira e baunilha. Diz que podem utilizar no rosto, por cima do hidratante, por exemplo, ao misturar com o hidratante para dar um boost de desidratação. Podem aplicar no corpo inteiro para deixar um brilho bonito e hidratar a pele inteira. Ajuda também com esterias. Tudo que é hidratação assim mais intensa ajuda muito com as esterias e a firmeza da pele. E também podem aplicar nas pontas do cabelo para dar, tipo, aquele óleo de acabamento. Eu no cabelo já o experimentei e não é para mim. Tipo, pesa-me imenso o cabelo e parece que não absorve. Mas no corpo e no rosto também. Por acaso, acho que nunca experimentei no rosto. Mas não sei se isto será o ideal para mim para o rosto. Tenho que experimentar. No corpo, no entanto, é a melhor maneira de utilizar este produto. É a maneira como eu mais gosto. Este é o clássico, tipo, o transparente. Mas vocês já têm várias versões deste óleo. Já têm, tipo, com cheiro a rosas. Já têm o com brilhantes. Eu já tive o com brilhantes e é fantástico para o verão porque a pele fica assim muito brilhante e com umas purpurinhas muito bonitas. No geral, é um produto que eu adoro. Portanto, este, para já, é o meu produto favorito. É full size e vale 3 libras. De seguida, temos um produto de skincare. Aqui vocês podiam ter duas opções. Aliás, no anterior, vocês também podiam ter duas opções. Portanto, quando a missa é um óleo da Nuxe, no produto número 3, pode ir vestir ao óleo da Nuxe. Ou um esfoliante da marca Rodile, ou de vitamina C. Esse esfoliante já saiu N vezes em calendários e em boxes. Portanto, fiquei muito satisfeita de sair o Nuxe. Agora, neste caso, vocês também têm duas opções. Ou um produto da marca Lenolips, o multi-balsam de coco. Ou o produto da Dr. Popo, que é também tipo um género de multi-propósitos, multi-balsam. E este tem manteiga de café e tê. A missa é o da Dr. Popo. Em termos de valor, o da Lenolips valia um bocadinho mais. São os dois full size, já agora. O da Lenolips seria 10 libras. Mas este aqui são 6 libras. Este aqui eu já tenho. Tenho este aqui. O produto da Dr. Popo é daqueles multi-propósitos que vocês podem aplicar nos lábios, nas zonas secas do corpo, cotevelos, etc. Eu tenho um exatamente igual a este, mas com cor tipo castanho. Portanto, que acaba por ser um balsam de lábios com tipo um tinte de cor. Portanto, eu acho que vou acabar por dar este porque lá está. Eu tenho exatamente o mesmo produto, só que colorido. E portanto, eu vou por este numa giveaway para vocês. É um produto que eu gosto muito. Este então, o Dr. Popo, é o Shea Butter Lip Balm. Ah, este especificamente é só para os lábios. Desculpem. 100% natural. Multitasking. Diz que hidrata os lábios. Ajuda com as sobrancelhas. Diz que é uma fórmula consistente e rica com a manteiga de carité. Hidratante. Aloe vera também. Tem o Popo, que é da papaya. E tem um... Também tem portabilidades antioxidantes, hidratantes, nutritivas. E podem também utilizar para cutículas, unhas, etc. E podem utilizar também tipo, por cima da maquilhagem, para fazer tipo um glow nas maçãs do roxo, tipo highlighter. É um multi-propósitos, anyways. Eles especificamente, este aqui, tal como o que eu tenho, são para lábios. Vocês podem utilizar onde quiserem. Diz para aplicar em lábios, cabelo ou pele. E é cruelty-free e vegan. É um produto que eu gosto muito. O que eu tenho, tem um bocadinho de cheiro, tipo, adocicado. Este aqui não sei se vai ter cheiro, mas eu não vou abrir, porque este vai para uma pessoa, desse lado. Eu vou juntar umas coisinhas para giveaway. E então este é o nosso segundo produto full size e vale 6 libras. Depois temos o nosso produto número 5, da marca eSpa. Eu já tive este produto, gosto muito. É um gel de banho tipo mais bougie, é mais tipo caro, expensive, luxury. Não é de todo um produto que eu fosse comprar tipo full size. Eu adoro a eSpa. E há vários produtos desta marca que eu adoro e já comprei. Estes não seriam deles, embora seja bom e vai-me dar um jeitão agora para levar de viagem. Este é o eSpa Bergamote and Jasmine Body Wash. Portanto, é um gel de banho. Hidratante com cheiro a bergamota e jasmin. Este é travel size, portanto, também de viagem que tem 75 mililitros e vale 6 libras. Diz que é refrescante, condicionante, diz que é sem sabonete, tipo, não tem sabonete, soap free. E diz que tem óleos essenciais e bergamota e jasmin que ajudam a deixar a pele suave e condicionada e hidratante. Diz que faz imensa espuma e faz. Eu já tive um exatamente igual que este já me saiu. Nunca lembro de eu deventar muito tempo para trás e eu gostei bastante. Dura imenso tempo. Isto faz muita, muita espuma. Vocês estão precisando de um bocadinho. Isto aqui vai durar, tipo, séculos. E é uma fórmula 100% natural. Parece-me bem. Mais um tamanho de viagem e este vale, então, 6 libras. Ok, por fim, temos um produto que eu não percebo muito bem o que é que é. Eu olhei para isto e fiquei. O que é isto? Pensem comigo. O que é isto? Isto é da marca Idria Fina, certo? Idria Fina, exatamente. Idria Fina London Silk Natural Honeycomb Sea Sponge Cosmetic Full Size. Portanto, é também do tipo grande e vale 7,5 libras. Eu pensei, isto deve ser para lavar o corpo. Será que é para lavar o corpo? Será que é para lavar o rosto com o nosso cleanser? Fica um bocado baralhada. Claramente não é para aplicar a maquilhagem com estes buracos todos. Tipo, a base vai ficar toda enfiada nos buraquinhos. Portanto, é estranho. É um bocado estranho. Boeda leve. Não parece nada. Literalmente não parece nada. Diz que é hipoelogênica, super absorvente, limpa em profundidade, faz uma esfoliação gentil e é super suave. Ajuda o teu ritual de beleza com esta esponja luxuosa feita com ingredientes que vamos chegar ao mar Mediterrâneo. Ideal para aplicar cosméticos para um long lasting result. Cosméticos? Ok. Para limpar profundamente, especialmente nas zonas mais difíceis de limpar à volta dos olhos e no nariz. Faz uma gentil esfoliação que pode ajudar com linhas finas e deixa a pele luminosa. Dá uma sensação que é tipo para vocês aplicarem o vosso cleanser tipo aqui e com esta esponja tipo aplicarem à volta no rosto para tipo sei lá nem sei muito bem. Isto parece que é para lavar o rosto com a esponja. Diz que depois passar por água fria e tirar o excesso de água e deixar secar naturalmente. Eu já tive esponjas deste género. Na verdade, há uns anos atrás estava muito tendência àquelas conhaques fungis. Eu tive duas ou três e adorava. E depois, entretanto, apareceram as clarissónicas da vida que eu testei. Depois vieram as foreos que eram demasiado caras para comprar. Entretanto, tenho a... Eu nunca sei o nome daquilo. Adoro aquilo. Eu vou buscar para vos mostrar. Eu adoro aquilo. Ok, está aqui o nome. Entretanto, tenho este PMD que é tipo tão caro praticamente como a Farrell e amo isto. Portanto, eu vou acabar por se calhar dar-vos isto a vocês. Eu acho que para quem não tem estes dispositivos, isto acaba por ser tipo uma substituição mais ecológica, mais barata. Pá, um bocado diferente, mas acaba por tipo o propósito de ser um bocadinho o mesmo, ter tipo uns filamentos. No caso aqui é o material da esponja. No caso destes aparelhos, nestes dispositivos é os filamentos que ajudam a limpar mais em profundidade a pele e com o vosso cleanser e esta esfoliação quase mecânica, subtil, ajuda-vos a limpar melhor a pele e ajuda com a textura. Pá, eu como tenho isto não sinto necessidade de ter isto porque não é? Não preciso dos dois. A ideia é a mesma só que um se calhar funciona melhor que o outro. Anyways. Mas bem, para quem não tem dispositivo eu acho que isto vai ser uma boa opção. Nunca experimentei estas aqui, estas com estes ingredientes tipo materiais mediterrânicos do oceano porque isto diz-se mesmo que é feito com tipo desperdícios dos oceanos. Mas bem, conhaques e panos eu gostei muito como vos disse portanto se isto for do género parece-me bem. Vou pôr isto numa giveaway para vocês mas bem, acho que é um produto um bocado tipo, sei lá, não sei, eu acho que só mesmo experimentando da Ana Bota isto é incrível. Anyways, mais um full size portanto tivemos 3 full sizes e este vale 7,5 libras. E pronto é este vídeo espero que tenham gostado como todos os meses vou fazer o meu somatório dos valores de todos os produtos e vou pôr aqui o total da caixinha deste mês. Devo dizer que por um lado eu gostei porque temos 3 produtos full size e eu adoro este produto da Nuxe claro que não é tipo um full size gigante mas tem até a melhor usar cabos de um full size. Este produto da Dr. Popo eu também gosto imenso eu é que já tenho um portanto não preciso de outro é ótimo e este é full size embora este é um bocado tipo I don't know. O que é que temos mais? Temos este produto que tipo só experimentando isto eu gosto mas é gelo bem toda a gente tem gelo bem em casa e este produto que eu adoro estou farta que isto venha a encher chorizos porque é muito a pequenina portanto estou um bocado estou a achar esta caixa um bocado dúbia por um lado gosto que temos mais full sizes e há produtos aqui que eu gosto muito tipo eu adoro isto por muito que me esteja a caixar adoro isto adoro isto mas por outro lado não acho que está tipo incrível e não temos nada de maquilhagem portanto para os amantes de maquilhagem não é a caixa para vocês para os amantes de skin care principalmente produtos de corpo nesta caixa temos muitos produtos de corpo isto é de corpo isto é de corpo isto é de corpo isto é de rosto isto é de rosto e isto é de cabelo portanto já maquilhagem nada pá está mediana não amei já houve caixas este ano que eu gostei mais mas pronto quero saber como sempre em baixo nos comentários as vossas opiniões gostaram da caixa não gostaram contem-me tudo em baixo nos comentários espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até ao próximo vídeo